Eu vou contar 10 fatos sobre mim. Eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo que chama Santo Anastácio. Eu queria ser médica desde os 6 anos de idade. Eu sou formada há 25 anos em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou há 37 anos com meu marido, Marco. A gente está casada há 25 anos com 12 de namoro. Eu tenho dois filhos, o Vitor de 21 anos e o Sofia de 15. Meu filho é formado em Direito e é foliglota. Ele fala 6 línguas, ele é um amante das línguas. A Sophie tem 15 anos, ela é uma artista, ela é pianista, ela é de uma sensibilidade maravilhosa e ama cozinhar. Atualmente eu trabalho 10 horas por dia. Eu me divido em 3 clínicas, Morumbi, Alphaville e Campo Grande Mato Grosso do Sul. E meu hobby predileto no momento é mesa posta. Eu amo decorar mesa. E o meu maior defeito, eu quero tudo para ontem. Eu sou imediatista.